E aí? Olha só, é o meu parceiro! Prazer enorme te conhecer! Prazer! Como você chama? Megan! Dan! Dan, prazer te conhecer! Você tá animado? Pra caramba! A gente vai arrasar! Eu tô doido pra começar! Isso aí! Já estamos aqui, né? Já estamos aqui, né? Já tá quente pra caramba! É? Pois é, o solo já tá ficando meio quente pra pisar! Você já tinha visitado um deserto como esse? Até que eu já tinha visitado, mas não desse jeito! Eu sou do Arizona, então eu tô acostumada com o deserto! Ah, que legal! Eu sou do Havaí! Ah, não tem nada a ver com isso aqui! A minha formação é em Biologia Marinha! Tá falando sério? Espero que você tenha conhecimentos de Biologia Marinha legais! É, e eu vou te contar tudo sobre peixes enquanto a gente anda pelo deserto! A Megan é legal! Que bom que ela é minha parceira! Ela tem experiência com o deserto e eu não! Então ela vai complementar muito bem o que eu sei! Beleza! Vamos ver o que tem aqui! Megan e Dan trouxeram um objeto cada! Uma faca e uma pederneira! E receberam uma panela para ferver água! Vamos olhar o nosso mapa! Tomara que tenha água por perto! Então, ó, a gente tá aqui! E o resgate é ali! Tá legal! Parece que tem água aqui, ó! Exato! E o nosso objetivo vai ser chegar até aqui! Cascavéis, escorpiões... Um montão de cactos! Tem tudo que é tipo de coisa espinhenta no nosso caminho! É! Vamos ter que passar por eles pra chegar! Beleza! Tá pronto? Tô sim! Legal! Vamos nessa! Vamos lá! Tô empolgada! Dan e Megan vão caminhar por uma área espinhosa dominada por javalis com presas afiadas e catetos agressivos! Colônias agitadas de formigas de fogo e poderosas pumas que emboscam suas presas a mais de 60 quilômetros por hora! Você já encarou algum desafio de sobrevivência assim? Eu fiz o desafio de 14 dias no México! Ah, legal! Tá bom! Só que... Então você tem alguma experiência, né? Foi em... Uma floresta de pinheiros fria! Não foi desse jeito! Ah, é bem diferente! Ai, me espetei de novo! Meu parceiro é incrível! Ele sorri fácil e ele passou por isso na vida! Até agora, eu achei ele incrível! Acho que vamos andar muito bem! Acho que eu tô presa! Ufa! Me ajuda! Claro! Tá bom, pronto! Eu me soltei! Vamos lá! Esse é o pior lugar do mundo pra se andar descalço! Não é? Você não praticou pra isso? Não andou descalço? Andei! O melhor a fazer é ir devagar pra garantir que não vai pisar em um cacto... Exato! Ou machucar o pé logo no primeiro dia! É, isso é difícil! Isso é difícil! O chão aqui é bem rochoso e as pedras são bem afiadas! Tudo aqui é afiado e espinhoso! É, caramba! Tem espinho pra caramba em todo canto! Tudo bem aí? Você tá bem? Tô bem! Tá esquentando! Ai, eu tô ficando com muita sede! Ai, meu Deus! Meu Deus! O que eu tô fazendo aqui? Isso é loucura! Esse chão tá muito quente! No deserto de Tihuahua, a areia escaldante pode causar bolhas nos pés e a desidratação e a insolação podem ocorrer em menos de duas horas, causando tontura e vômito! Quando você queima o pé, pisar em tudo dói, né? É, é! Loucura! Como o chão tá quente, qualquer toque, qualquer coisinha dói pra caramba! É, tipo agulhas! Ai, meu Deus! Mesmo sendo do Arizona e acostumada a morar no deserto, isso é diferente. É bem assustador. Cada minuto que passa, o chão fica mais e mais e mais quente. Ai, eu já tô morrendo de sede. O calor é muito forte. Eu tô suando toda a água do meu corpo. Pois é, eu não achei que dava pra ter sede tão rápido. Ai, meu Deus! Vamos lá! É cruel! Que tal a gente andar embaixo daquelas árvores? É mais perto da água. E deve ser muito melhor pros nossos pés andar por lá também. Super concordo com você, é. Vamos lá. Dá uma olhada. Ah, tá bom. Que droga! Vamos lá! Caramba! Ai, meu Deus! A mata tá fechando. Vamos lá! Tá legal. Eu tô com tanta sede que tô começando a passar mal. Ai, meu Deus! Tá vendo ali? Tô. Ai, não acredito. Aguenta aí. Força! Eu vou pegar água. Eu já volto. Logo no primeiro dia do desafio, o calor, a exaustão e a náusea já apareceram. Não é um bom sinal. Ah, que delícia. Não força. Ai, que horror. Tá gostoso? Ah, demais. Isso sim que é vida. Deu pra ver você voltando à vida na hora. Uh, voltei. Vamos nessa. Ai, beleza. Ai, isso foi lindo. Acho que foi o momento mais lindo que eu já vivi na vida. Ah, isso que é vida boa. Beleza. Contanto que a minha vida não esteja em perigo e eu saiba que eu posso me recuperar aqui, eu vou seguir em frente. Beleza. Eu acho que não vai dar pra construir um abrigo definitivo hoje, porque já é de tarde, né? Não. Parece que tem um lugar legal embaixo daquela árvore que dá pra tirar uma vantagem. A gente não vai conseguir fazer um abrigo decente hoje. A gente não tem tempo, energia e nem recursos pra isso, então eu tô um pouco nervoso pra ver como a noite vai ser. Estamos exaustos pra caramba. É, beleza. Eu acendi a fogueira. Ah, show de bola. Meus pés doem, as costas também, mas estamos tentando fazer isso o mais rápido possível pra gente ter um lugar decente pra dormir à noite. Não vai ser muito confortável, mas... É. Pelo menos vai tapar um pouquinho do vento. Eu achei que não ia ter muitos insetos aqui, mas... Eu tô no meio de um enxame de mosquitos. Eles estão em todo canto por aqui. Quando a temperatura cai e a umidade aumenta, mosquitos sugadores de sangue voam livremente no ar. Eles são atraídos pelo calor corporal, suor e outras fontes de umidade. Eles entram no nariz, eles entram no umbigo e no seu... Onde eles não deveriam. E a sensação deles subindo nas minhas partes íntimas e partes do meu corpo onde não deveriam... É um pouquinho demais pra mim. Eu espero que eles saiam daqui quando anoitecer. Essa é a primeira noite e eu tô coberta de picada de inseto. A cada cinco minutos eu me levanto pra afastar um bicho de mim. Formigas e mosquitos no meu nariz, na minha orelha. A fumaça ajuda a repelir os insetos um pouco, mas eles estão me deixando completamente maluca. Isso não tá legal.